Essa é uma deles, né? O grupo que reina a série, a que rola. Obrigado, Alésio. Um chama-se Missão Cumprida, o outro tem uma, não esquece, é o título dessa moda que eu acabei de cantar. Essa moda eu escrevi pra minha parecida esposa, homenagem pra ela. Eu gravei, ela estava em convida, né? Depois que a gente mora, vai fazer homenagem, porque eu acho que não queria homenagem, porque agora eu não vi homenagem, né? Então eu gravei, ela estava com vida e eu fiz essa homenagem pra ela, tá bom? Eu quero mandar um abraço também para o São Pedro e para o meu amigo José Luz. O meu amigo Cláudio Miranda, lá de Minas Gerais, ele é especialista no grupo de Reis da Sérvia. E oferecer pra todos vocês aqui, tá bom? Um abraço pra todos vocês e obrigado pela prefeitura, tá bom? E pro meu amigo Joaquim, eu já tinha falado pra vocês. Um menino bom danado, hein? Obrigado. Esse menino é bom. Esse eu não pergunteiro nenhum. Obrigado. Agora eu vou cantar pra vocês uma moda que eu gosto bastante. Tem muita gente também que gosta dessa moda também, né? É do saudoso Dino Franco e do Dião Carreiro. Amar e orada. O que foi feito daqueles beijos que eu te dêem? Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde for, eu tento as promessas que me fizeste. Não se contendo que o nosso amor viesse a você. Talvez com outros cercas de dentro é mais feliz. Rezendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois eu sonhava com uma riqueza que eu nunca tinha. Este ao meu lado muito surpresa o meu desejo é que eu a melhor. vai, meu Deus seja feliz com o seu amado desde aqui no peito magoado e muito sofre como me amarás. Eu só venci que a boa só hora que chega a teus paz mas esse deve só compregar o meu desejo que a vida eu posso ajudar. Vai com Deus Seja feliz com o seu amado desde aqui o peito magoado e muito sofre como me se amar. Eu só venci que a boa só hora que chega a teus paz mas se estiveres é um fracasso que a minha filha te possa ajudar.